eu posso balança aqui ó vocês estão vendo esses aqui ó em balança aqui ó o último aqui ó ela faz assim sobe e desce balança ó sobe e desce aí regula esse aqui ó o primeiro o último balanço segundo o primeiro em balança é o último no meio do meio do meio meio a gente regula com 20 o hr aqui eu vou mostrar pra vocês como é que é de uma válvula chegar lá meu câmera vou mostrar aqui ó mostra aqui a regulagem aqui ó lâmina 20 pra vocês aí ó a regulagem de válvula o motor do hr aí ó dá uma prendidinha aqui você vem aqui aperta a porca sem rodar o parafuso e ela tem que dar uma agarradinha ó ó a livrinha assim agarrando um pouquinho a regulado um com o outro aqui você prende até dar uma prendidinha não pode prender tudo põe a chave e aperta ó e aí tem que tá só agarradinha de leve ó aí que que você faz ver a folga ó tem que ter folga é isso aí Deus abençoe eu acho uma tarde pra vocês aí e aí e aí e aí